Glória a Deus, irmãos e irmãos, paz do Senhor, amém? Paz, irmãos, tem algum pentecostal aí embaixo? Acho que a metade é, a outra tá se preparando pra virar. Tem pentecostal aí embaixo? Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Salmo 116, verso de número 13. Glória a Jesus, rápido, rápido. Cadê o tecradista? Tá aí o tecradista? Foi embora o tecradista. Primeiro a bala só. Bala Guarulhos, é bala Guarulhos, né? Tá aí um glória aí pra viver, se é bala Guarulhos. Vai, 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 vai. Glória a Deus, a bala Guarulhos! Meu Deus do céu, Salmo 116, verso de número 1. Verso de número 12, Salmo 116, verso de número 12. Um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo, depois a gente sobe junto, isso. É isso aí. Vocês são do manto mesmo, meus obreiros aqui é fogo puro essa rapaziada. Aleluia-se. Tô sentindo o povo assim meio gelado, meio triste. Oh, Jesus. Dá um glória aí, Lohan, pelo amor de Deus. Pastor Tito, o senhor tá aqui? O senhor tá aqui, Pastor Tito? Pastor Rafael Gimenez, a mulher deixou o senhor sair de casa? Achei que o senhor tava preso. Ai, meu Deus do céu. Tem glória aqui no altar, no altar tem glória, no altar tem glória. Tem glória na bateria. Aí, cadê o bateria? Foi embora? Você tá com medo do que, hein, bateria? Ninguém vai te pegar aqui, não, rapaz. Tem segurança lá fora, mano. Isso aqui é doido. Aleluia. Salmo 116, verso de número 12. Dois minutos encerra a oportunidade. Salmo 116, verso de número 12, diz assim. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Vamos lá, no 3, toda a igreja vai ler junto comigo. No 3, no 3. 1, 2, 3. Pra ensaio ficou bom, agora toda a igreja vai. 1, 2, 3. Se que pudesse acerta. Escute. Quem aqui já recebeu algo de especial da parte do nosso Deus? Deixa eu ver. Só você que já foi beneficiado por Deus. Já recebeu um milagre? Já recebeu uma bênção? Que o Senhor já fez algo pela tua vida? Abriu uma porta de emprego? Que o Senhor já entrou com uma providência de algo que você necessitava? Que aos seus olhos era impossível? Mas o Senhor foi lá e tornou possível. Já realizou um sonho? Já realizou um propósito? Aleluia! Já curou alguém? Já ressuscitou alguém? Que estava praticamente morto? E o Senhor foi lá e ressuscitou. Tudo isso se torna benefícios da parte de Deus. Correto? Já aconteceu isso com você? Dê uma glória a Deus. Eu, por exemplo, levei nove tiros. E estou aqui glorificando ao nome do Senhor. Olha que coisa boa. Aleluia! Se encontrei com Jesus e Jesus me libertou. Isso é maravilhoso. Então eu tenho coisas gloriosas para contar da parte de Deus. Tudo isso como benefício da parte do Senhor. Mas o interessante é que o salmista está dizendo. O que eu posso dar ao Senhor? O que eu darei ao Senhor? O que darei eu ao Senhor como benefício de tudo o que Ele tem me feito? João. Evangelho. O segundo escreveu o evangelista João. Capítulo de número 12. Verso de número 3, 4, 5 e 6. Vai nos contar a história que Jesus entra na casa de Lázaro. Após ter ressuscitado a Ele. E vai ter uma ceia na sua casa. O texto da Bíblia diz que Maria. Ela pega um guento de aleluias. Perfume suave de azeite. E ela deita sobre os pés de Jesus. E a casa se enche de um aroma suave. E além de ela lavar os pés de Jesus. Ela ainda se prosta aos pés dEle. E seca os seus pés com o seu cabelo. Entenda bem o que eu vou lhe falar. O texto diz que Judas ou Iscariote. Diga comigo Judas. O Iscariote. Ele olha para aquela situação. E ele diz a seguinte coisa. Por que todo esse desperdício? Poderia vender por 300 denário. E agora ela desperdiça tudo isso? Escute bem. Denário era a moeda da época que era equivalente a um dia de trabalho. Reputa comigo. Denário. Moeda. Da época. Equivalente. A um dia de trabalho. Se valia 300 denário. Ela deu 300 dias de trabalho. Honrando ao Senhor naquele momento. Ela ofertou aos pés de Jesus. 300 dias de trabalho. Olhe só para você entender uma coisa. Ela está fazendo isso porque. Maria era irmã de quem? Diga Lázaro. Não. Mais sorte. Diga. Ela era irmã de? Ela era irmã de? O que darei eu ao Senhor como benefício por tudo que Ele tem em mim? Ela vai honrar ao Senhor não só como oferta. Ela vai honrar ao Senhor com 300 denários. Que significava 300 dias do ano de trabalho como sacrifício ao Senhor. Olha a coragem dessa mulher. Mas o detalhe é que além de tudo isso. Além de honrar ao Senhor com 300 denários. Ela vai secar os seus pés com o seu. Com o seu. Costume judeu. Cabelo de uma mulher. Significa a honra de uma. Mulher. Vou dizer de novo. Cabelo de uma mulher. Significa a honra de uma. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga. Cabelo de uma mulher. Significava a honra. De uma mulher. Então diga para quem está do seu lado. Ela está honrando. Não. Diga mais forte. Ela está honrando. A o Senhor. A o Senhor. Com o seu dinheiro. E com toda a honraria que ela pode dar a Deus. Em outras palavras. Ela está dizendo para quem está no ambiente. A ele. A honra. A ele. A glória. A ele. A majestade. A ele. O louvor. A ele. A adoração. A ele. Toda a honra. A ele. Toda a glória. A ele. Toda a majestade. A ele. E todo o louvor. Será que venho aqui hoje. Que pode adorar a esse Deus. Em espírito. Em verdade. Dá uma cutucadinha. Ninguém está do seu lado. E pergunta para esse crente. O que você veio fazer aqui hoje? Você veio no Apala Guarulhos? Ou você veio aqui para ser abalado por Jesus? Labandoia. Súria. Dá uma chacoalhada nele. Até lhe dar uma glória a Deus. Em nome de Jesus. E diga para ele. O que você veio fazer aqui por Jesus hoje? Eita. É algo diferente isso aqui. Porque eu entendo uma coisa. Enquanto ela adora. Enquanto ela está perto. Ninguém se manifesta. Não é fácil. Enquanto ela não faz nada. Ninguém se manifesta. Mas como ela adora a Jesus. Escariote se levanta. Você já reparou? Que enquanto você está calado. Os demônios ficam tudo quietinhos. Mas se você levantar essa mão do céu. E abrir a boca. Para dar glória a Deus bem alto. Alguém diz. Para que gritar tão alto assim? Para que adorar desse jeito? Para que ser escandaloso? Aleluia. Para que dar tanta glória desse jeito? Para que o som da igreja é tão alto desse jeito? Será que Deus é surto? Não. A Bíblia diz. O seu ouvido não está gravado. E nem a sua mão está encolhida. Para que ele ouça e possa salvar. É. Só que agora. O texto diz que Judas vai se levantar. E ele vai dizer. Poderia vender para Daraús. Poderia vender para Daraús. E ele está dizendo isso. Não porque ele está preocupado com os pobres. Mas o verso de número 6. Já diz que ele está dizendo isso. Porque ele era ladrão e carregava a. Ele era ladrão e carregava a. Ele era ladrão e carregava as. Ele era ladrão e carregava a. Ele era ladrão e carregava a. Ele era ladrão e carregava a. Malaquias capítulo de número 3. Verso de número. Trazei todos os dízimos a casa do. Trazei todos os dízimos a casa do. Depois de fazer isso. Fazer prova de. Diz quem? O Senhor. Quem está dizendo? O Senhor. Ah, então não é o pastor X? Não é o Abala Guarulhos. É quem que está dizendo? O que darei eu a um?